Olá, como vão todos? Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Fórum Público de Políticas Públicas 33.1.3. Eu sou Laura Kaplan, da área de desenvolvimento e cooperação, e quero começar agradecendo a todos os participantes conectados hoje aqui conosco. Estamos esperando uns minutos para que cheguem mais participantes. Estamos esperando, então, que entrem mais participantes. Já temos 46 pessoas conectadas. Enquanto isso, para dar início à sessão, gostaria de apresentar algumas pessoas do staff que estarão colaborando neste espaço. Carlos Martínez é o nosso secretário da sessão, encarregado dos tempos, das perguntas, de gerenciar as perguntas também dos participantes para dirigir aos oradores. Pedimos aos oradores que prestem atenção às mensagens que o Carlos vai informando para controlar o tempo. O Marcel Fontes é o nosso operador e vai estar apoiando em diferentes questões técnicas. E o resto do nosso staff, que vai estar, como sempre, à disposição para ajudar no que for preciso, vocês podem identificar pelo nome staff no bate-papo. Para chegar à maior quantidade de participantes possíveis, vamos entregar tradução e transcrição em três idiomas, inglês, português e espanhol. Podem ativar o serviço no Globo Terráqueo, que está embaixo da apresentação. Do lado direito, vocês podem ver, embaixo da tela, vocês podem ver e escolher o idioma. Também como ferramenta de apoio para as apresentações, também temos transcrição simultânea, também no idioma do orador. Também podem acessar essa transcrição. Sem mais, então, passo a palavra aos moderadores do Fórum Público de Políticas, com você, Aria Wecher e Thomas Lynch. Muito obrigado, Laura. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estar aqui conosco, novamente, nesta sessão do Fórum de Políticas do LACNIC, 33 e 1 Terço, online. Desta vez, online. Eu sou a Aria Wecher, sou um dos moderadores do Fórum. E vamos levar adiante esta sessão, junto com Thomas Lynch. Nesta edição do Fórum, como vínhamos já fazendo nas sessões anteriores, vamos tentar levar adiante a sessão de forma interativa, para que haja participação de toda a comunidade nessas questões tão importantes que estamos tratando. Estão convidados todos vocês a participar. Não importa se trabalhem em uma grande corporação que forneça serviços de conectividade, ou simplesmente vocês tenham uma rede pequenininha, ou se vocês sejam simplesmente usuários finais que estejam interessados em questões, nas questões que promovem melhores políticas. Não precisam ser especialistas para participar disso tudo. Cada um vai contribuir com o seu grão de areia, a partir da sua própria realidade pessoal. Thomas Lynch, você está nervoso? Um pouquinho. É a sua primeira vez aqui? Não, eu já estive nervoso antes. Muito bem. Obrigado, Ariel. Quero agradecer a todos os presentes. Como vocês podem ver, eu sou Thomas Lynch. Comento que a discussão neste Fórum presencial online, a discussão online é muito importante para chegar a uma decisão, para o consenso de cada uma das propostas. Isso também é importante. A discussão que nós temos na lista de e-mails. Que temos. Nesta sessão, vamos apresentar quatro propostas que não foram vistas durante o LACNIC 33. Por isso, esta chamada LACNIC 33 e um terço. Então, é uma continuidade do Fórum online que nós tivemos antes. Vou compartilhar a minha apresentação. Quanto ao áudio, Laura já mencionou no início, mas é bom que saibam que temos canais de tradução simultânea para português, inglês e espanhol. Ou seja, cada orador vai falar no seu próprio idioma natal. Temos três oradores que vão falar em espanhol e um que vai falar em português. Então, aproveitemos essa interpretação, este serviço de tradução para os idiomas com os quais vocês estiverem mais familiarizados. Bom, sejam bem-vindos, então, ao Fórum de Políticas 33 e um terço. O Fórum, como já foi mencionado, tem seu endereço, políticas.lacnic.net, o seu próprio endereço. Vocês podem, com o seu telefone, ir no QR Code, no código QR, que vocês têm na tela para se inscrever na lista. Nós, Ariel e eu, somos moderadores e avaliamos o consenso sobre as propostas alcançado pela comunidade. Nossos contatos estão aí na tela. O que é o consenso? Uma grande definição seria que é uma proposta que chegou ao consenso, chega ao consenso quando é apoiada por opiniões significativas, deve ser submetida a uma ampla discussão e não deve subsistir a objeções técnicas irrefutáveis. Ou seja, não é uma votação, não é por maioria, não é alguém que quer impor a sua ideia, mas se nós somos, por exemplo, mil pessoas que estamos de acordo e uma pessoa que vem dizer que isso tecnicamente não é viável, é impossível ou não vale a pena, então não chegamos a um consenso. No sistema de videoconferência vai aparecer a palavra votação, infelizmente nós não podemos modificar essa palavra no Zoom, porque queríamos modificá-la para consenso, mas após cada proposta, apresentação e discussão, nós vamos passar a etapa do consenso para medi-lo e vai aparecer essa palavra, a votação. O que aconteceu desde a nossa reunião LACNIC 33? Foram implementadas, foi implementada uma proposta de, por exemplo, uma política de transferência de recursos intra-HIR, esta gente está implementada, a LAC 2019-1, é muito importante para toda a comunidade da internet. Propostas ratificadas, mas ainda não implementadas, ou seja, chegaram ao consenso da comunidade, agora estão nas mãos da diretoria, para que sejam implementadas, perdão, nas mãos do LACNIC, porque já foram ratificados pela diretoria, agora falta que sejam implementadas. As três delas são as que aparecem na tela, e uma proposta foi retirada, a eliminação do requisito de SN para usuários finais, o motivo foi a decisão do autor. Propostas em discussão, atualmente estamos discutindo cinco propostas, uma delas será apresentada no LACNIC 34, já que tinha sido discutida no nosso LACNIC 33, que já houve. Hoje veremos as quatro políticas, propostas, perdão, de políticas, que são a política de uso aceitável, modificação do tempo necessário para a apresentação das propostas no FPP, eliminação da obrigação para os solicitantes de devolver os endereços, acrescentar o IPv6 operacional como requisito para as transferências e o procedimento eleitoral, que já havíamos discutido, que vai ficar para o LACNIC 34, próxima sessão. Ariel, com a palavra. Vamos falar um pouco sobre como vai funcionar esta etapa, esta sessão do fórum. Como a Laura já explicou no início, todos estamos com os microfones, todos os assistentes estão com seus microfones apagados, temos um setor de perguntas e respostas, que já vou mostrar, e vamos dividir os tempos entre dez minutos para a apresentação do autor, cinco minutos para análise de impacto, onde couber, vamos ver algumas propostas que já foram apresentadas há pouco, ainda não foram desenvolvidas na análise de impacto, ou não tem análise de impacto desenvolvida ainda. Vamos dedicar dez minutos para discutir cada uma das propostas, e finalmente, cinco minutos para medir a temperatura da sala, como nós chamamos, e como disse Tomás há pouco, não é um processo de votação, mas sim a tentativa de chegar a um consenso. vocês vão ver, antes de mais nada, que um botão que se chama chat, ou chat ou bate-papo, é algo que tenta, de ser apertado, mas pedimos que vocês utilizem o botão Q&A, para fazer perguntas, se quiserem, ao longo das apresentações. Depois de cada apresentação, Carlos Martínez, que vai se dedicar a ler cada pergunta, e vamos ir respondendo uma a uma. Pedimos que não escrevam no chat, ou bate-papo, porque as coisas que forem escritas aí, não serão levadas em conta, para a sessão de perguntas e respostas. Muito bem, passemos pela agenda, passamos uma, demos uma olhada na agenda. Vamos discutir no primeiro bloco, duas propostas, 2019 e 10, e 2019 e 8, tendo uma discussão com os autores, fazendo a medição da temperatura da sala, depois vamos fazer um intervalo de 10 minutos, e finalmente vamos fazer a análise de impacto, das duas propostas aqui na tela, vocês têm os tempos determinados, para cada uma dessas sessões, sempre se referem ao horário universal, o UTC. Ao terminar a última apresentação de proposta, vamos deixar um espaço aberto, como sempre, para o uso do microfone. Agora vou passar a palavra a Oscar Robles, que vai falar sobre mudanças no staff, relacionadas ao PDP. Muito obrigado, Ariel. Vou compartilhar a minha apresentação. Tem uma breve apresentação, um breve comentário sobre a apresentação do staff, que tem a ver com algumas das questões que nós estamos vendo hoje. Atualização do staff. Podem me confirmar que estão vendo os slides? Sim, estamos vendo. Está no modo apresentador. Melhorou? Sim. Bom, eu dizia então, que, bom, vim apresentar parte do staff que cobrem as questões deste fórum, em relação à coordenação de políticas, as pessoas que apoiam a área de serviços também. neste ano, no início deste ano, no início deste ano, o Sergio Rojas, que trabalhou conosco pelo menos 10 anos, nos comunicou a sua intenção de deixar o LACNIC e nos permitiu fazer um processo bem organizado de saída, porque, logicamente, são muitos anos de experiência e tínhamos que conseguir que impactasse, afetasse da menor maneira possível nosso serviço. Então, tivemos esse primeiro anúncio, essa mudança. Com isso, nós trabalhamos, então, para identificar a substituição desse cargo tão importante. A partir deste mês, Janina Penske, então, assume a função de líder de serviços de registro e, no lugar da Janina, entra a Mariela Rocha. As duas já estão há alguns anos na comunidade e vocês devem conhecê-las, trabalhando sempre para a LACNIC. Também tivemos uma mudança na área de serviços de registro. Rodrigo Zambrana, que há cinco anos também esteve na área de serviços de registro, passou à área de TI, cargo que deixa, e é assumido por Lorenzo, a Belinda, que também já estava na área há algum tempo, e fazemos essa modificação no nosso cronograma, no nosso organograma, perdão. Também, Giovanna Buteri, que está na parte de serviços aos afiliados, por serviços pessoais, também anunciou a sua saída e começamos a fazer esse processo para ver quem assumiria o seu posto, o seu cargo, Macarena Segal, que também já é nossa colega há algum tempo, vem desempenhando várias funções na LACNIC, então assume a partir deste ano, de meados deste ano, o cargo de Giovanna. Então, vocês verão que ela vai estar nesta função a partir de então. Depois do mês de agosto, teremos então essa nova configuração na área de serviços, então gostaria simplesmente de agradecer a Sérgio Rojas por todos esses anos que esteve conosco, seu compromisso e sua responsabilidade com o LACNIC, de avisar-nos também, agradecer pelo aviso, com tanta antecedência, ele vai continuar trabalhando conosco até o final do ano, em diferentes funções, continuam conosco, ele não vai deixar de ver o final do IPv4, então vocês vão continuar vendo, ele vai estar associado ao LACNIC, mas desempenhando outras funções. Muito obrigada também a Giovanna por todo o seu compromisso nesses anos, ela também vai continuar nos apoiando em outras tarefas e transferindo grande parte da sua responsabilidade para a Macarena, que vai assumir as suas tarefas nesse processo de saída. E também quero agradecer a Janina Penske, Macriela Rocha, Macarena Segal e a Lorenzo, que assumem todos esses desafios, essas novas responsabilidades, com muito entusiasmo, responsabilidade, e esperemos que possam também apreciar a sua passagem, ou seja, o fato de estarem agora nessa nova função. O resto do staff também, não só na parte de serviço, também temos uma parte mais ampla, mas para que vocês saibam, José Varela, analista de recursos, Cristina Gonçalves, que apoiam a Janina Penske na área de serviços, e a Adriana Patron e Macarena Segal e Sofia Mandacen, apoiam Paula Mansi, por quem são coordenados, e aqui temos que é a líder de serviços também aos sócios. Esta é a minha atualização, qualquer dúvida que tiverem quanto aos serviços de registro, serviços dos membros, nós estamos às ordens, como sempre. Muito obrigado, então Ariel, voltamos com vocês. Muito bem. Vamos dar início ao fórum. Vamos passar a primeira proposta. Podem passar meu script. Vamos dar início então à proposta, primeira proposta do fórum, a primeira é a LAC 2019-10, na sua primeira versão. Eliminação da obrigação para os solicitantes de devolver os endereços que lhes foram designados por seus provedores, assim que receberem uma designação ou alocação direta. Convidamos então Edmundo Cáceres a apresentar a proposta. e lembramos ao Edmundo que você tem, que ele tem dez minutos para fazer a sua apresentação. Muito obrigada. Boa tarde, espero que estejam bem. Minha proposta, por gentileza. Estou visualizando agora a minha apresentação. Certo, Edmundo? Pode começar. A proposta trata-se de eliminar uma obrigação que tem todos aqueles que têm endereços devolver todos os endereços que eles têm atribuídos por seus fornecedores. Na prática, nós encontramos que tem quem pede solicitantes que têm mais de mil endereços, que são mais que eles podem solicitar inicialmente. podemos ver casos que têm alguns com barra 22, outros com barra 20. Para alguns é insuficiente ter um barra 22 e ainda ter que devolver endereços. Isso é um problema muito grande para eles. Além de do problema que eles têm de refazer a rede com menos endereços, especificamente esses dois casos não são provedores de serviços, mas se dedicam a outras atividades e têm uma grande quantidade de endereços originais. E eles resolveram abrir mão do pedido que fizeram porque essa operação obrigaria que eles deixassem de operar se eles recebessem esses endereços. Então, a proposta de texto é alterar o ponto 2.3.1.1 para que fique assim. Simplesmente esses quatro parágrafos no 2.3.3.1.2 ficaria reduzido a estes parágrafos. Simplesmente trata sobre a questão de justificar sua necessidade, mas não é preciso devolver os endereços que eles estão usando. Também a alteração para o usuário final do ponto 2.3.3.4.3 E o texto eliminado dos pontos 2.3.3.1.1.1.2 é o seguinte, que se refere à obrigação de devolver os endereços atribuídos em uso por quem pediu, fez a solicitação. no ponto 2.3.3.4.3 elimina-se este parágrafo. É muito semelhante ao texto dos pontos anteriores. Neste caso, é explicado para o usuário final. É isso tudo que eu tenho para apresentar. Se tiverem qualquer pergunta ou comentário sobre a proposta, será bem-vindo. Desculpem, muito obrigado Edmundo. Vamos primeiro, vamos relembrar a dinâmica. Os autores podem ser interrompidos enquanto apresentam. Podem ser interrompidos. O que vamos fazer agora é fazer a análise de impacto que vai ser feita pela Janina Penske do Staff do Lagnic. Conseguem me ouvir? Sim, muito bem. Então, vou compartilhar com vocês nossa análise de impacto. Estão visualizando? Sim, perfeitamente. Então, vamos fazer a análise de impacto desta proposta que, como assinalou Edmundo, a eliminação da obrigação para o solicitante de devolver os endereços que tenham alocados por seus fornecedores quando tenham uma alocação direta. É aplicado diretamente aos casos de distribuição inicial IPv4 para ISPs e usuários finais. Concretamente, são alteradas as sessões assinaladas neste ponto e é eliminado o texto que colocamos na tela. Não vou repeti-lo porque Edmundo já referiu que é justamente essa questão de quando é atribuído ou alocado um bloco deveria ser devolvido, o anterior deveria ser devolvido, então remover isso. A proposta é eliminar essa sessão. Os comentários para que vocês saibam disso, a gente faz comentários, sugestões, são de fato observações para visualizar as mudanças que apresenta a proposta em comparação com o que consta do manual atual de políticas. Então, o que a gente coloca é que a proposta elimina a necessidade de devolver ou requisito de devolver o bloco IPv4 perdecente ao provedor quando recebe um bloco alocado diretamente pelo LACNIC tanto para ISPs quanto para usuários finais. Quanto aos impactos no nosso sistema, essa proposta não acarretaria alterações nos sistemas do LACNIC em geral e quanto aos outros RIRs, às vezes podemos fazer comparações se houver possibilidades, eles, o Afrinic, Apnic e Arini e RIP não tem esse requisito de devolver endereços antes alocados quando eles têm uma alocação direta no Apnic as políticas requerem justificar a necessidade no momento de pedir os recursos porém uma vez que o espaço é alocado não há políticas que expliquem como são usados esses recursos na própria rede no Arini tinha um requisito de remuneração mas isso foi eliminado e no RIP a posição geral da comunidade do RIP é que o registro de recursos não deve interferir nas decisões sobre como operar numa rede isso é tudo quanto a análise de impacto agora vamos dar início abrir o espaço para discussão vamos ter dez minutos então convidamos a fazer suas opiniões comentários perguntas no espaço Q&A ou perguntas e respostas e não no bate-papo nosso assistente o engenheiro Mannheimer vai ler as perguntas para que possamos iniciar a discussão Obrigado Tomás gostaria de lembrá-los que eu vou fazer a pergunta na língua da pessoa que escreveu a pergunta por enquanto tem só uma pergunta um comentário de Maria José Guerreiro ela assinala eu vou falar espanhol desculpem são novas nos fóruns estudo engenharia de sistemas eu gostaria de entender um pouco melhor o que quer dizer quando vocês quando falam devolver endereços IP em uso e é destacado IP em uso com maiúscula os endereços IP em uso são referidos aos endereços sendo usados neste momento a entidade ou a pessoa que faz o pedido que tem na sua rede onde faz todas as suas operações eu não sei se tinha uma situação em paralelo tem uma pergunta do Ricardo Patara ele escreve em espanhol também e ele assinala que a proposta assinala que não seria obrigatório fazer essa devolução mas se quem usar resolve devolvê-la não teria dificuldade certo e se o ISP precisar dos endereços e negociar com seu cliente para ele devolver também não seria um problema para essa proposta está certo sim está certo as propostas apenas eliminam o requisito de devolvê-las mas as partes o cliente seu provedor eles têm a liberdade de estabelecer o acordo que eles considerarem necessário não há restrições nessa política sobre o que tem que acontecer com esses endereços o provedor pode ter um acordo com o cliente sobre o uso dos endereços se ele precisar solicitá-los mas a mudança aqui a alteração é que se a pessoa solicitar mais endereços que não precisa devolver aqueles que já tem tem um comentário de Fernando Frediani em espanhol e ele fala se o receptor recebe os recursos do LACNIC então deve-se pensar que os recursos alocados ao provedor devem ser devolvidos para que sejam alocados ao cliente especialmente agora que é mais difícil receber recursos diretamente do LACNIC vai ter uma carga maior na hora de atribuir endereços com a possibilidade de obter os recursos do LACNIC não há ponto de interrogação e de mundo portanto não sei dizer desculpem lembrem que é preciso falar mais devagar para que os tradutores façam fazer o trabalho e peço a todos os que escrevam perguntas que façam perguntas curtas que é difícil ler mais devagar o comentário do Fernando não procuramos colocar restrições com o uso de endereços eu imagino que cada provedor tem necessidades diferentes e realidades diferentes vai depender deles cada um conhece seu negócio cada um sabe se é conveniente ou não manter um cliente com essas necessidades ou pedir esses endereços ao cliente mas essas decisões serão tomadas entre o operador e o cliente Obrigado Obrigado Edmundo tenho um comentário de Jorge Palet que diz que vai colocar o comentário na lista ele escreve em espanhol e assinala que algumas alterações que vão junto com a a par da implementação de IPv6 são para poder dar serviços com endereços IPv4 desculpa mas tenho mais perguntas não sei Edmundo se você vai querer responder isso também não procuramos impor a adoção de nenhuma tecnologia com essa proposta adoção de IPv6 eu entendo que é uma decisão de cada operador em sua própria realidade vai determinar quando tem que fazê-lo ou não tem uma pergunta de Cristian Lopes pergunta se os endereços fossem desenvolvidos ao ISV elas poderiam ser usadas para outros clientes essa é uma responsabilidade de cada operador é bom lembrar que com os endereços alocados o uso deles é responsabilidade que tem os endereços alocados e de mais ninguém então os endereços serão usados conforme o uso que vai vão ter o uso que o operador queira lhes otorgar tem uma pergunta de N. Cordova que deve ser Nancy Cordova deveria ser então um acordo coordenado entre as partes se ocorrer ou houver um acordo sim entre as partes esta política simplesmente simplifica a situação tirando a obrigação de quem tem esses endereços atribuídos por um provedor de internet de devolvê-los tem uma pergunta de Maria José mais uma vez ela pergunta essa pergunta geraria algum impacto na transição de IPv4 para IPv6 acredito que não porque quem resolver adotar IPv6 bom devemos trazer a tona que todos os endereços de IPv4 as alocações de IPv4 na região vão acompanhados de uma alocação de IPv6 mas a adoção de IPv6 é dos operadores não é uma obrigação adotar IPv6 na rede Fernando Frediani ele disse se alguém se tornar sistema autônomo e receber uma numeração diretamente do Lanique é necessário também estar preparado para fazer uma renumeração porque faz parte do negócio isso depende de cada operador bom não há mais perguntas e comentários então muito obrigado Carlos seria bom quando vocês fazem seus comentários a favor ou contra a proposta que assinalem se concordam ou não se não tiverem um posicionamento não seria preciso esclarecê-lo mas seria bom para os moderadores sabermos se quem escreve concorda ou não com a proposta agora faríamos a medição da temperatura da sala vamos levá-la em conta dá para medir o consenso que começaria amanhã dessas quatro propostas então não é uma votação se agora surgir que todos estão são a favor é possível que o consenso ocorra ou não vocês têm três opções a favor contra ou abstenções tem um minuto e vocês e agora ficamos em silêncio aproveita referir porque estão me mandando no Q&A que estão a favor ou se são a favor ou contra a proposta lembre que tem o Paul façam no Paul não é preciso falar agora nas perguntas e respostas se são a favor ou contra se fizerem uma pergunta é bom esclarecer mas se não tiverem pergunta só se manifestam pelo Paul esse minuto precisamos da música da garota de panela talvez se vier alguém do Brasil coloca uma garota de panela assim como música de fundo vai atrapalhar vai fazer conseguir o consenso tudo que você pede é realizado um café por favor se você queria controlar o tempo sim mas o tempo está a gente está cuidando bem do tempo que bom eu queria fazer uma pergunta do link para o Paul talvez a janela tenha escondido entre outras janelas obrigado Oscar sim o Paul tem que ser um pop-up que apareceu assim na frente da tela eu acabei de fechar o meu se não teria feito uma captura de tela mas é um pop-up no Zoom não não tem o link estaríamos prontos para fechar o Paul vamos fechá-lo essa proposta 2019 10 versão 1 eliminação da obrigação para os solicitantes de devolver os endereços que tenham sido alocados por seus provedores quando recebem uma alocação direta ainda está na etapa de discussão e vai concluir depois de oito semanas em 20 de agosto hoje exatamente portanto a partir de hoje até daqui a duas semanas nossos moderadores vamos comunicar à comunidade se o consenso foi atingido ou não aqui aparecem telas na frente do que estou lendo os pop-ups assim na frente do que eu estou lendo então convidamos a continuar com a discussão na lista de políticas e daqui a duas semanas nós vamos analisar o que foi falado no fórum e mandaremos nossa comunicação vamos passar agora para a segunda proposta obrigado Edmundo então agora vamos passar para a segunda proposta LAC 2019 8 versão 4 alteração do tempo necessário para que uma proposta seja apresentada no fórum público de políticos convidamos Fernando Fredini para apresentar a proposta tem 10 minutos para fazer sua apresentação e neste caso o Fernando vai apresentar em português por isso convidamos a audiência ativar a tradução ao vivo usando o botão de interpretação no aplicativo do Zoom escolher a língua que vocês precisam damos uns instantes e Fernando vai começar slides só um momento conseguem ver os slides sim sim Fernando se vê de modo normal não de apresentação mas se vê sim um momento agora sim perfeito muito bem então essa proposta ela surgiu em 2019 originalmente com o MediMundo e ela avisava ainda avisa um dos principais pontos dessa proposta estender o tempo mínimo para que uma nova proposta chegue para a discussão para que ela seja apresentada em um fórum de políticas atualmente esse tempo é de uma semana um dos principais pontos dessa proposta ele passa a duas semanas ele estende a duas semanas ou seja nós teremos mais tempo para caso uma proposta nova chegue para a discussão antes de um fórum de políticas para que ela seja apresentada nesse fórum além dessas duas semanas existe também o tempo máximo para que LACNIC publique também uma proposta então isso pode somar pode variar em torno de um mês mais ou menos dependendo da complexidade da proposta da análise de impacto que tem que ser feita então a extensão mínima para que ela chegue à lista para que ela seja apresentada a lista será de duas semanas e no decorrer da discussão dessa proposta surgiu uma sugestão minha que depois em acordo com o Edmundo nós resolvemos juntar nessa mesma numa nova versão da proposta que já estamos na versão 4 e ela busca priorizar novas propostas para serem discutidas no fórum de políticas e deixar assim a cargo dos moderadores decidirem sobre a necessidade de apresentar uma nova versão daquelas propostas que já foram antes apresentadas no fórum então ficaria da seguinte maneira toda proposta que chega na lista ela obrigatoriamente terá que ser apresentada em algum fórum de políticas como já é hoje isso se mantém a diferença é que eventualmente novas versões elas não recebem mudanças muito significativas por vezes são mudanças muito pequenas são detalhes pequenos que vem através do feedback que nós colhemos na lista de discussão então às vezes não vale a pena ocupar um slot de apresentação durante um fórum para reapresentar uma nova proposta de uma política que já foi de uma proposta que já foi apresentada previamente então isso isso dá um pouco mais de flexibilidade então da parte da justificativa a primeira parte como eu falei de estender de uma para duas semanas o tempo que eu posso chegar na lista foi durante o Black NIC 31 foi bastante evidente e a falta de tempo para se realizar análise de impacto por parte do staff então às vezes algumas propostas ficam prejudicadas a discussão que se pode acontecer na lista e também a análise de impacto por parte do staff que é muito importante já no segundo ponto da proposta muitas vezes essas novas versões como eu disse elas tem mudanças muito pequenas então dependendo da mudança que acontecer nessas novas versões vai ficar a cargo dos moderadores decidir se é necessário ou não então vamos dizer que a proposta passou ela já foi apresentada em um fórum de políticas e depois dessa apresentação ela sofreu algumas mudanças e não foram mudanças muito significativas então no próximo fórum talvez essa proposta ainda esteja em discussão mas não seja necessariamente o caso dela ser apresentada novamente mas pode acontecer também que em função dessas mudanças de uma versão para outra se produza uma discussão significativa uma discussão um pouco mais detalhada e aí ficaria a cargo dos moderadores dizerem olha essa proposta ela merece ser apresentada novamente porque tem uma discussão bastante significativa na lista então seria bom seria em benefício da comunidade que ela fosse apresentada novamente tempo de implementação dela imediato porque isso valeria para cada fórum de políticas e esse aqui é o texto hoje o texto atual é esse apenas pontos discutidos na lista menos uma semana antes serão levados ao fórum e esse daqui é o texto novo então somente textos discutidos duas semanas antes e adiciona-se uma parte no texto que fica a critério dos moderadores avaliar a necessidade da apresentação no fórum apenas de novas versões isso é muito importante reforçar que todas as propostas continuam sendo necessário que se apresente no fórum apenas novas versões se caso não houver mudanças significativas é isso vou aberto a análise de impacto e posteriormente as perguntas Bom, muito obrigado Fernando Vamos convidar a Janina Penske do staff do LACNIC para apresentar a análise de impacto em cinco minutos Adelante Janina Muito bem Muito obrigado Fernando Vamos convidar a Janina Penske do staff do LACNIC para apresentar a análise de impacto de impacto nos próximos cinco minutos Com a palavra Janina Olá a todos estão me ouvindo? Sim Aqui eu compartilho novamente a apresentação Como o Fernando dizia A modificação do tempo necessário para que uma proposta seja apresentada no fórum público de políticas Nós estamos na versão 4 Qual seria a aplicação? Bom, a proposta que propostas que modificam o manual de políticas e outras modificam o PDP Então esta proposta modifica o PDP e o que muda é o prazo que uma proposta deve ter para poder ser publicada antes de ser apresentada no fórum público de políticas Então o que muda? Muda que no PDP A sessão 3.1 que lista pública de políticas e o que eu coloco em vermelho Antes dizia que só as propostas publicadas na lista dizia pelo menos uma semana antes se dizia antes uma semana antes do fórum Agora passaria para duas semanas antes do fórum então serão levadas para a discussão E acrescenta também que fica a critério dos moderadores a avaliação da necessidade de apresentação no fórum para o caso de novas versões das propostas que estejam em discussão e que já tenham sido apresentadas num fórum anterior em função de mudanças significativas no texto ou da discussão que tenha acontecido na lista durante a apresentação da nova versão A respeito dos comentários Alguns comentários que mudaram da versão anterior Antes se dizia que eram três semanas agora passou a ser duas semanas e se esclarece o que acontece com as novas versões isso não ficava muito claro Então aqui se esclarece que depende dos moderadores fica ao seu critério avaliar essa parte e de forma geral dizia-se que o staff atualmente tem no máximo duas semanas para rever as propostas depois que chegam através do sistema de políticas agora então o staff teria duas semanas no máximo para publicá-las Isso normalmente é publicado no momento na primeira semana e de acordo com essas mudanças se temos que contemplar um prazo máximo para que um autor se possa se assegurar de que a proposta seja publicada bom então deve apresentá-la quatro semanas antes do fórum no caso novas versões os moderadores vão decidir se é preciso apresentá-la novamente no fórum ou se a mudança não é tão importante como para que seja reapresentada outro ponto é que a agenda do evento do LACNIC é o espaço onde se faz acontece o fórum público de políticas ele é feito essa agenda elaborada com meses de antecedência o tempo mínimo exigido para apresentar uma proposta é muito importante para poder designar o espaço adequado para essa discussão se há muitas propostas que chegam no último momento não temos um tempo importante não temos um tempo razoável para dedicar a sua análise não seria possível então que entrassem também as análises de impacto são um recurso também para o staff do LACNIC para facilitar a discussão de cada proposta o tempo mínimo exigido para apresentar uma nova proposta também colabora com o staff para poder gerar essa análise de impacto vocês vão ver neste fórum que algumas propostas que não chegamos a elaborar essa análise de impacto porque acontece isso o tempo de apresentação é tão curto que não chegamos não temos tempo suficiente para apresentá-las no fórum a nossa análise temos que coordenar com outros REERS e outras tarefas que temos que realizar e não há tempo suficiente às vezes algumas fontes oficiais de referência como é feito em como se faz nos outros REERS temos no RIP por exemplo embora toda discussão apareça na lista de políticas no ARIN há um período de discussão mínimo não tem perdão um período de discussão mínimo antes de um fórum eles têm o que se chama uma proposta que deve chegar a um estado chamado draft policy ou rascunho que exige que uma reunião do conselho consultor advisory council isso leva mais ou menos um mês para ser aprovado no APNIC já uma proposta deve ser discutida pelo menos quatro semanas antes na lista para que seja possa ser apresentada no fórum e no APNIC a agenda do fórum em geral é anunciada também duas semanas antes do fórum no caso da aprovação da proposta não implicaria mudanças nos nossos esquemas muito obrigada muito obrigada Janina vamos começar então agora o tempo de discussão compartilhamos então pedimos que compartilhem as suas dúvidas e perguntas comentários na parte de Q&A perguntas e respostas nosso engenheiro vai continuar então lendo as perguntas para que possamos respondê-los muito obrigado Frank o Tomás era Frank eu nunca me lembro quem era quem tenho apenas um comentário do Jordi Palette ele diz que não APNIC as novas versões podem ser apresentadas num dia um dia antes e também diz que o argumento que do impacto de análise do staff da falta de análise do staff é errada 100% das propostas apresentadas nos últimos anos e além das novas versões apesar das mudanças significativas a análise do impacto nunca estava pronta preparada pelo menos antes de alguns meses o Jordi diz que está contra que é contra esta versão mas acha que pode ser corrigida facilmente como comentado na lista como já havia comentado na lista convidamos o público então para que faça seus comentários suas perguntas aos autores não sei se o Fernando quer fazer algum comentário sobre isso em breve não sei se não sei se уть Jordi responde e diz que são as novas, só as novas propostas enviadas para a publicação com menos de duas semanas de antecedência ao fórum vão ser levadas à sua discussão? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigada Fernando, Jordi esclarece que faz a diferença entre o tempo de diferenciação Tenho também uma pergunta de Ricardo Patara, que pergunta em espanhol O comentário, ele diz, eu acho importante esse ajuste ao PDP, eu estou a favor O comentário anterior da outra pessoa sobre os outros RIRs é irrelevante Cada comunidade tem as suas particularidades e devem ser respeitadas Muito bem, se não há mais perguntas, vamos continuar então Nesse instante entrou uma pergunta, Frank Nancy diz o seguinte, Nancy Cordoba, acredito que seja Nancy Cordoba Ela diz assim, mais do que a modificação do tempo para apresentar uma proposta É que a proposta seja definida ou analisada pelos moderadores encarregados É um comentário, não tem um símbolo de interrogação, portanto não é uma pergunta Eu gostaria de esclarecer aqui, os moderadores Analisamos a proposta basicamente nos tempos do LACNIC e também durante o tempo de discussão Isso sempre acontece, não importa se é uma semana ou duas semanas depois Temos a etapa de discussão, onde nós lemos a proposta e começamos a ver os comentários que surgem Poderíamos tirar alguma proposta que não tenha nada a ver com o LACNIC para que não seja apresentada Mas em geral isso não é o que acontece Por isso esse tempo que N. Cordoba diz Nós já tomamos esse tempo, nós os moderadores já dedicamos esse tempo antes de que seja apresentada Assim como informação adicional, no momento de apresentar as propostas Acontece que alguns dos autores, seja uma proposta, por exemplo, expeditiva Outros pedem que se trate de uma maneira ou de outra Os moderadores também somos responsáveis por decidir se todos esses pedidos são atendidos no momento de avaliar a proposta Muito bem, muito obrigada Fernando, muito obrigada a todos por compartilhar a sua opinião Vamos medir então a temperatura da sala para levar em conta no momento de determinar o consenso Lembramos a todos que por mais que a ferramenta Zoom indique que vocês devem votar Ou que surge a palavra votação Nós não vamos votar, simplesmente Vamos ver, tomar a temperatura da sala Não importa se chega ao consenso Vamos avaliar isso de acordo com os comentários do fórum Mas este não vai ser de forma alguma um processo de votação Vamos então sondar aqui as opiniões a favor ou contra Vocês devem estar vendo o poll número 2 Esta medição e suas escolhas são anônimas Não aparece o nome de ninguém E como esclarecimento técnico O poll deve aparecer apenas Ele sai como Aparece como uma janela, um pop-up Se eu estou vendo aqui na minha frente Se vocês não estiverem vendo Eu vou fazer uma Captura de tela Eu vou mostrar, Tomás Vamos lá Atenção 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 Então, vocês estão vendo na tela do Carlos. Fale um pouquinho, Carlos, assim podemos ver. Sim, vou falar um pouquinho. Aqui vocês podem, eu estou compartilhando como aparece o Paul, para que vocês possam ver. No caso de vocês, não vai sair essa frase que está em vermelho embaixo, porque isso é o caso dos panelistas, dos oradores, que não podem votar. Muito bem, vamos encerrar então. Bom, muito obrigado a todos por compartilhar a sua opinião. Obrigado ao autor, obrigado, Carlos, pelas perguntas. A proposta LAC 2019, 8, versão 4, modificação do tempo necessário para que uma proposta seja apresentada no Fórum de Políticas, ainda está em etapa de discussão, na etapa de discussão inicial, que terminará depois de oito semanas de sua discussão no dia 29 de setembro. Então, a partir desse dia, os moderadores terão duas semanas para comunicar à comunidade se a proposta chegou ao consenso ou não. Então, convidamos todos vocês a acompanhar essa discussão sobre esta proposta na lista de políticas. Muito obrigada. Muito bem, vamos ao intervalo. Vamos descansar durante dez minutos e voltamos exatamente daqui a dez minutos. para continuar com as outras duas propostas. Obrigada a todos. Muito obrigada a todos por terem aguardado esta pausa. E agora ofereço a palavra a nossos moderadores, Ariel e Tomás, para continuar com a segunda parte do Fórum Público de Políticas. Muito obrigada, Carlos. Vamos passar para a terceira proposta, que será apresentada por Jorge Palet, que é LAC 2018, traço 13, versão 5, Política de uso aceitável da lista de políticas AOP ou UAP em castelhano. Convidamos Jorge para apresentar a proposta. Queremos lembrar o autor que ele tem dez minutos e vai começar quando estiver pronto. Então, se visualizarem os slides, se estão visualizando os slides, eu vou começar imediatamente. Obrigada. Essa é a versão 5 dessas propostas, que está sendo discutida já faz dois anos, aproximadamente, desde 2018. Não vou ler o texto da proposta, que está no final dos slides, portanto, se alguém quiser ler algum detalhe, vai ter que acessar o site onde estão as propostas, principalmente para uma questão de extensão. e vou fazer um resumo e explicar as diferenças dessa versão com a versão 4. Essa proposta visa dispor de uma AOP, uma política de uso aceitável, pelas siglas em inglês, da lista de políticas que não existia até hoje, não existe até hoje, porque houve diferentes casos em diferentes momentos nos quais houve abusos das listas, que em teoria é definida no PDP para discussões de políticas e não para ataques, não para publicidade de quem vai se apresentar a eleições, não para spam, também não para recuperar e-mails de participantes para depois fazer spam. Então, é normal que todo esse tipo de atividades ocorram numa lista e, de fato, todas as listas de todos os RIRs têm alguma política de uso da lista. No nosso caso, embora seja certo que faz pouco, foi colocado em andamento, um comportamento geral no âmbito do LACNIC, mas não é tão específico, nem é uma coisa própria da lista, que, como sabemos, além do mais, o LACNIC como organização tem alguns canais, mas a comunidade no PDP e nas listas têm atribuições para estabelecer este tipo de políticas com o maior detalhe. Como eu falei, o que é importante é evitar atividades incômodas, propaganda eleitoral, que os participantes conheçam antecipadamente o que pode se fazer ou não com a lista e, quando o participante se escapa desses objetivos da lista, que possam existir punições. Eu fui, uns 12 anos, quem faz a moderação da lista no IETF e, felizmente, existia apenas um ou dois casos a cada ano que eu tinha que tratar e, às vezes, apenas com um lembrete aos demais participantes e uma conversa em privado, o problema era resolvido, mas, às vezes, eu tive que restringir os direitos de escrever na lista, não de receber os e-mails, mas sim de escrever na lista alguém que insistia com suas ações. Então, foram privados de seus direitos de participação na lista por bastante tempo. Não vou referi-lo, mas são documentados na análise de impacto da versão anterior. É muito comum que todas as listas de Correios ou o M&L list, tantos do RIRS e outros, tenham suas políticas de uso, seus AUPs. Temos uma política de uso, por exemplo, na lista do Akinog, que é uma coisa que tem ali e que, se não fosse necessário, também não existiria. não existiria. Vou me focar nos detalhes, assim, nas alterações que fizemos, no que diz respeito à versão anterior e por que foram feitas as alterações. A primeira foi porque os moderadores determinaram que não existia consenso, porque a proposta era muito detalhada, em detalhes muito operacionais, que não recebiam apoio da comunidade, como era o uso dos honeypot, fazer clique para aceitar a UP. isso foi alterado, então essas objeções já não existem. As alterações que fizemos são as seguintes, o LACNIC deverá implementar um sistema que garanta que os assinantes leiam o PDP e confirme em sua aceitação, mas não estabelecemos como. Então, o LACNIC vai fazê-lo como considerar conveniente essa questão. Também assinalamos que o LACNIC incorporará sistemas que possibilitem, na medida do possível, a detecção de contas usadas para não cumprir a UP. Antes, falava-se que era preciso que usassem honeypots. Aqui diz que, como exemplo, pode-se usar, como exemplo, e baseado na minha experiência, quando estive encarregado da moderação do IETF por 12 anos, o uso de e-mails que não são do domínio do LACNIC, então, que colocam o honeypot para atrair e-mails que não são da lista. Tinha um ponto adicional do Ricardo Patara, os outros foram resolvidos no slide anterior. Quanto ao âmbito de aplicação para as eleições, também foi alterado para que fique bem claro que, certamente, embora seja muito óbvio, porque as políticas só podem aceitar suas próprias políticas, afetar as políticas e o PDP, que não em outros âmbitos, como os membros do LACNIC, então, ficou claro que é apenas para os processos eleitorais do PDP. Isso já foi resolvido, embora os moderadores não tinham considerado isso um problema, porque era uma questão óbvia. Tem uma outra questão que acho que é por uma falta de entendimento do castelhano, do espanhol, embora a gente tenha tentado explicar, tem pessoas que não gostam das palavras que a gente usa, tem usado palavras mais duras que eu vou omitir aqui, mas as mensagens na lista são arquivadas e são disponibilizadas publicamente sem poderem ser censuradas pelo LACNIC. O que isso quer dizer é o que consta do dicionário da Academia Espanhola, que é aprovar ou alguma... Tenta-se evitar que uma coisa seja alterada ou arquivada, porque isso consta nas listas, que é aberta e pública. Aliás, não podemos omitir o LACNIC, porque o que nós não podemos controlar é que se alguém fora do LACNIC sem pedir o acesso à lista, portanto, temos que restringir essa palavra censura, que substitui uma palavra completa, que é corrigir ou rejeitar, porque o espanhol é muito rico nas suas interpretações e nas nuances, e essa palavra é especialmente desenhada para isto, não é nada para não aprovar o LACNIC, eu sei, tenho certeza que não vai ser feito, mas que fique bem claro. Finalmente, quanto à análise de impacto, como não houve para esta versão, embora as alterações eram óbvias e a análise podia ter sido feita em poucos minutos, tem o comentário do Staff que assinala que é recomendado manter a possibilidade de moderação temporária, blá, 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 e nós consideramos que como a lista da comunidade e para a comunidade e a representação da comunidade são os moderadores, se ocorrer essas circunstâncias de que por questões técnicas seja preciso moderar a lista, o que é preciso fazer além de perguntar ao staff ou quem for conveniente ter o que considerar, consultar com os moderadores, e eu tenho certeza de que os moderadores numa situação que precise de uma moderação da lista vão aceitá-lo, mas deverá ser decisão dos moderadores porque são os únicos representantes da comunidade. Então, se houver um motivo de insegurança muito mais grave que precise de uma moderação de minutos, não impede que o LACNIC faça isso porque esse motivo de insegurança não vai afetar apenas a lista de PDP, mas muitas outras questões da infraestrutura do LACNIC. Portanto, não faz sentido e não está sendo limitado a que isso ocorra. Você tem apenas dois minutos, Jorge. Sim, eu já vi. Obrigada. da mesma forma. Por alguma razão, eu tenho um texto duplicado. Desculpem. Agora eu me perdi. Isso aqui eu já resolvi antes. É um sistema que garanta que os assinantes leem e não tenham objeção. Acho que dupliquei parte do texto do slide de puro engano. Além, falamos que se houvesse problemas, e mesmo que a gente não fale assim, se houvesse problemas com a implementação da proposta, devido a que Melman ou similar não possa entrar em vigor totalmente o AUP, então será implementado na medida em que seja possível. Isso se faz normalmente com todas as propostas. Bom, e com isso eu concluiria porque o resto é o texto da proposta que não faz sentido ler a totalidade. muito obrigado, Jorge. Esta versão da AUP, como assinalou o Jorge, não tem análise de impacto, então abrimos o espaço para discussão, então convido a audiência para compartilhar dúvidas, perguntas, comentários na parte de Q&A, que vocês têm aí, por gentileza, não no bate-papo, mas no Q&A. Jorge, vai ter dois minutos para responder cada pergunta. O primeiro comentário é do Ricardo Patara, que ele escreve em castelhano, sou totalmente contra, embora houve alguns inconvenientes, a própria comunidade resolveu. O LACNIC já tem o código de conduta que aplica no fórum e na lista, essa proposta cria mecanismos complexos, caros, e além disso, que não contribuem para o propósito, além disso, sem necessidade, assinala a possibilidade de um comportamento de abuso do LACNIC, que seria que o LACNIC pudesse censurar ou da forma como o autor quer fazer entender que dá na mesma. É uma questão absurda. Desculpe, Jorge, antes de que você responda, vamos tentar evitar adjetivos e isso vai para todos. Sim, eu não vou fazê-lo, isso ficou bem claro na lista e isso o que fica claro é que simplesmente ele não tem razão, ele se contradiz, realmente a comunidade é soberana, o que foi assinalado como código de ética, não lembro bem do nome, o que foi o código de ética tem um âmbito bem mais amplo, e não entra nos detalhes que são importantes aqui, o que ocorreu, ocorreu e poderá voltar a ocorrer se não temos um AUP e o código de ética não resolve, a prova disto é que houve ataques na lista há dois dias que não foram resolvidos, então isso demonstra a necessidade dessa proposta, pois esses ataques vão acabar no judiciário. quanto aos custos, um detalhe, a gente demonstrou que os custos são praticamente zero, e estamos falando se quiserem colocar esses temas de honeypot, isso me levava cinco minutos ao ano, então acho que o impacto disso é ridículo. Eu vejo que tem uma pessoa que levantou a mão na lista de assistentes, participantes, que por gentileza façam perguntas, via perguntas e respostas, e o Ricardo pergunta onde está a demonstração de que os valores são ridículos. criaram uma conta de e-mail, quanto tempo leva? Um minuto, dois minutos, ou no hotmail? Fazer isso a cada três, quatro, cinco, seis meses, uma vez por ano, ou apenas quando ocorra um problema na lista, quanto leva? Cinco minutos? Eu acho que isso foi demonstrado. não tenho mais perguntas, não tenho mais que as, isso é perguntas, então não tenho mais as respostas. o Jorge levantou a mão e não sabemos por quê. Jorge, você tem uma pergunta? Por favor, faça isso via Q&A. Talvez ele tenha clicado sem ter percebido. temos quase setenta participantes. Não sei se mais alguém tem uma pergunta, um comentário, alguma experiência a compartilhar, ainda temos tempo. Eu queria assinalar que se alguém acha que é apropriado de falar mentiras na lista, fazer o que a gente quiser, então não temos que ter essa política. Talvez é isso, essa é a questão. Mas eu duvido muito que alguém concorde que isso é apropriado, fazer publicidade eleitoral, só para ver se alguém pergunta. Eu estava dando mais um minuto por via das dúvidas. bem, obrigado por sua opinião, vamos agora medir a temperatura da sala para levá-la em conta na hora de medir o consenso. Aqui aparece o pop-up desse poll, enquete número 3, tem três opções, a favor, contra ou abstenção. Vamos dar dois minutos. Vamos dar dois minutos, estamos muito bem no tempo da minha tela, vocês podem visualizar o pop-up, para quem pergunta, na sala não tem um link, isso aparece automaticamente na sua tela, quando não aparece, é porque não instalaram a última versão do Zoom, ou tem um bloqueio de pop-ups, não sei, se estiverem no navegador, aí é possível que um pop-up bloqueado, mas é um pop-up de um aplicativo, então deveria funcionar, mas se vocês estão no navegador, verifiquem se não tem os pop-ups bloqueados. bom, Temos um minuto e um pouco mais, está quase acabando o tempo, sim. Muito obrigado, Jorge, pela apresentação, essa proposta LAC 2018 13 versão 5, políticas aceitáveis, políticas desaceitáveis na lista de políticas, a UP, ainda está na parte inicial, vai completar as oito semanas de discussão em 25 de setembro, então a partir desse dia e até duas semanas depois nós moderadores perguntaremos a comunidade se a proposta chegou ao consenso, então convidamos todos a continuarem sua discussão na lista de políticas, muito obrigada, passo o microfone para você Ariel, obrigado Jorge, vamos agora passar para a quarta e última proposta, que é a LAC 2021 versão 3, que é sobre acrescentar IPv6 operacional como requisito para as transferências de IPv4, voltamos a convidar Fernando Frediane para apresentar a proposta, ele vai ter novamente 10 minutos para fazer sua explicação e da mesma forma como antes, ele vai falar português, então vocês podem usar o botão de interpretação para ouvir na língua necessária se vocês não colocaram vão ouvir o áudio original Adelante Fernando Obrigado Ariel Vou compartilhar minhas slides Todos vêm os slides certo? Sim senhor Muito bem Então essa política surgiu principalmente depois de um chamado da diretoria do LACNIC para que se produzisse e privilegiassem propostas de políticas para que se privilegie o deployment de IPV6 na região por motivos óbvios não preciso acho que como parte das justificacias dessa proposta ficar defendendo muito a necessidade de implantação de IPV6 mas eu vou explorar agora um pouco melhor as razões que me levaram a apresentar essa proposta O principal ponto dessa proposta ele adiciona um requisito a mais para se realizar as transferências de IPV4 que é a organização que precisa realizar essa transferência que ela demonstre possuir IPV6 operacional na sua rede é uma contrapartida para com aquele ecossistema aquela comunidade com qual ela interface ninguém existe na internet sozinha e para garantir também alguns casos excepcionais e não causar problemas para principalmente novos entrantes e principalmente depois do dia de ontem onde se esgotou a pool de endereços no Macelique tem algumas exceções onde se permite fazer a transferência de uma parte de blocos de IPV4 sem a necessidade de cumprir esse requisito que é por exemplo quando uma organização não for mais capaz de receber o IPV4 diretamente do Black Nip ou de um dos seus NIRs ela fica isenta desse requisito ela pode fazer uma transferência se ela encontrar isso através de um broker ou diretamente através de uma organização de até o máximo barra 22 se ela poder transferir esse barra 22 ela vai poder começar a operar na internet e posteriormente se ela precisar de mais espaço aí sim ela teria que fazer cumprir com esse requisito também existe uma isenção caso aquela organização que está transferindo o IPV4 demonstre por escrito por parte dos seus abstentes que eles ainda não possuem a capacidade de prover conectividade de IPV6 por alguma razão justificável então existem essas duas isenções que são bastante razoáveis para esses dois casos só lembrando em novembro de 2019 a LACNIC a diretoria do LACNIC emitiu uma declaração convidando a comunidade a trabalhar e promover o desenvolvimento de políticas que acelerem a implementação eficaz do IPV6 então essa proposta que eu coloco aqui ela tem vai nesse sentido né e também uma coisa muito importante eu vou falar um pouco mais a fundo ela vai ficar a cargo da equipe do LACNIC definir os critérios mínimos para garantir que essas informações fornecidas pela organização que deseja transferir o IPV4 que demonstre que ela possui o IPV6 operacional então esse é um ponto muito importante que gera dúvidas às vezes né é uma coisa importante que se dizer é que demonstrar o IPV6 operacional não significa ter 100% de IPV6 na rede não significa isso nem poderia significar ninguém tem por melhor que seja sua implementação de IPV6 não tem 100% operacional então é compreensível que as organizações queiram transferir mais IPV4 porque estão em expansão precisam de mais endereço para fazer sua técnica de transição seja ela CIGENAT ou 464XLAT então elas precisam desses endereços é compreensível que elas tenham que ir ao mercado de transferências para fazer essa transferência e toda transferência toda transferência que implica no registro desses novos endereços no Ruiz é uma operação que desrespeita toda a comunidade é uma operação que está sobre regras que todos estão submetidos então toda vez que você faz uma transferência de IPV4 principalmente levando-se em conta o momento que nós vivemos agora isso acaba de certa forma agravando o problema da escassez de IPV4 então imagine você está transferindo mais e mais endereços de IPV4 mas não está não tem sua rede de IPV6 operacional então isso você está deixando mais difícil para outras organizações que tem IPV6 operacional para interoperabilidade com elas então por isso requer-se essa contrapartida interoperabilidade ele é um fator essencial para o bom funcionamento do ecossistema da internet é uma das principais razões acredito de existir de um re manter esse bom ecossistema de internet que nós temos na região e no mundo funcionando e ter IPV6 do estágio que nós nos encontramos é um movimento natural nesse sentido então não é um mero detalhe cosmético então é uma contrapartida justa e é razoável que essas organizações que estão transferindo mais e mais IPV4 como eu disse que estão de certa forma agravando o problema da escassez tornando ainda mais dependente a comunicação apenas através de IPV4 que elas demonstrem uma contrapartida para com todos os demais que é demonstrar que tem o IPV6 operacional na sua rede no momento da transferência então essa proposta também isso é importante deixar bem claro ela não impõe nenhuma medida e nenhuma sanção a nenhuma organização não existe nenhuma possibilidade de LACNIC de NICBR ou NIC México obrigar uma organização se uma organização desejar ela pode continuar sem IPV6 por muitos anos desde que ela não tenha necessidade de transferir IPV4 porém se ela tiver essa necessidade é justo e razoável que ela demonstre o IPV6 operacional também como eu disse atende essa solicitação da diretoria do LACNIC para políticas nesse sentido e uma coisa importante é é prerrogativa dessa comunidade desse fórum de políticas que nós participamos é estabelecer as regras para qual o registro de como o registro vai ser vai ser modificado de acordo com essas políticas que nós discutimos e chegamos a um consenso aqui essa proposta nada mais faz do que acrescentar um novo requisito para a realização dessas transferências de IPV4 hoje existe alguns requisitos quando você vai transferir IPV4 de uma organização para outra não basta você estar em acordo com aquela organização você precisa demonstrar para a equipe do LACNIC ou de um dos seus NIRS a necessidade técnica daqueles endereços né então e apenas acrescenta também essa essa necessidade de demonstrar o IPV6 operacional então acho que explorei bastante essa questão do agravamento do problema você transferir mais e mais e mais IPV4 sem contar a partir do IPV6 está prejudicando todos os demais o tempo de implementação dela é imediato foi apresentado uma proposta mais ou menos com o mesmo teor na região da Arim tem a referência dela aí e esse aqui é o novo texto da proposta né então na seção 23218 ela acrescenta no item 232183 esse novo texto que eu vou ler e todos os demais são renumerados e permanecem como como se encontram os destinatários na região do LACNIC ou seja aquele que está recebendo a transferência né deverão ter espaço IPV6 alocado ou designado pelo LACNIC né depende do tipo de organização sim Carlos graças ou por um provedor né então a organização ela pode ter também um espaço atribuído por um provedor não ser a gente pelo LACNIC e elas deverão fornecer ao LACNIC os detalhes documentados da implementação da rede para demonstrar que o IPV6 está operacional em partes significativas da rede então ou seja dois detalhes importantes está operacional em partes significativas da rede não significa 100% isso fica a critério do LACNIC analisar então hoje já existe toda uma análise que é feita que sempre foi feita pelo LACNIC ou pelos RIRS quando qualquer organização solicita mais IPV4 uma nova organização solicita IPV4 então é necessário fazer uma análise de diagramas de rede documentação interna e da mesma forma vai ser feito para IPV6 não é necessário constatar 100% existem ferramentas indicações que é possível utilizar para aferir se parte daquelas informações informadas estão corretas então continuando o texto a equipe do LACNIC ela definirá um critério mínimo para garantir que essas informações fornecidas demonstrem que o IPV6 está operacional então a proposta não entra muito nessa parte detalhada vai ficar a critério da equipe do LACNIC se ela precisar ela vai requerer mais informações e caso o receptor forneça uma declaração por escrito que o provedor de trânsito IP não possui conectividade de IPV6 esse requisito ele será removido de mesma forma também agora como a gente já terminou a fase 3 de esgotamento não temos mais a pool disponível a lista de espera se o LACNIC não puder atender essa solicitação então a organização ela vai ser permitida a transferir o barro 22 sem esse requisito e depois que ela transferiu se ela precisar de mais aí sim ela teria que demonstrar o IPV6 operacional me permite mais alguns segundos Ariel mais 30 segundos eu queria só dizer adicionalmente essa apresentação eu entendo a preocupação de todas as pessoas de que algumas organizações podem ter dificuldades de demonstrar isso mas eu queria pedir pragmatismo nesse momento considerem a situação que nós estamos passando todos os problemas que vão se agravar devido a escassez do IPV4 e que essa proposta ela é bastante razoável ela não obriga ninguém mas ela pede uma contrapartida então eu peço esse pragmatismo e essa racionalidade nesse momento que nós estamos passando é um trabalho de muitos anos que nós vamos ter para fazer essa transição e isso eu acredito que vai contribuir para amenizar esses problemas principalmente organizações pequenas e novas organizações vão ter devido a falta do IPV4 obrigado como dizem como dizem tranquilas as águas não vamos armar confusão vamos passar então o tempo de discussão vamos dar 10 minutos para discutir então por favor pedimos a todos que compartilhem em QIA na parte de perguntas e respostas suas dúvidas comentários ou perguntas saibam que se já tomaram a decisão de apoiar ou não a proposta também é importante que vocês comentem isso na mesma sessão se não estiverem ainda definidos também não é problema se não o fizerem passo então a palavra para o Carlos para que ele faça as perguntas obrigado Ariel eu tenho três perguntas que vou ler agora um comentário de Jordi Palete em espanhol a favor da proposta acredito que deve-se passar a página virar a página do IPv4 e não permitir que os recursos escassos sejam usados por quem está implementando o IPv6 Edmundo Casares em também espanhol considerando que se o LACNIC ou se os NIS não podem alocar endereços aqueles que quiserem fazer transferência estão isentos da aplicação dessa proposta essa proposta não nasce então morta não 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 Edmundo Cáceres comenta que o pool já terminou, há uma lista de espera e não se sabe quando serão designados endereços, então essa proposta não seria necessária. Lembro a todos que se já tiverem, já assumiram uma, já se definiram para apoiar ou não a proposta, que também comentem. Façam seus comentários. Vamos dar uns minutos mais para ver se aparece mais alguma pergunta ou comentário. Lembrem que todas essas propostas, no caso de consenso e de serem ratificadas, se transformam em políticas do nosso manual e vão afetar todo mundo. Então é importante que cada um compartilhe as suas ideias, o que façam perguntas, porque estamos fazendo, vamos chegar a algo que vai nos afetar a todos, que vai afetar a todo mundo. Então, mesmo sem ter conhecimento técnico, pedimos que participem, porque são medidas muito importantes. E aí E aí Tem E aí e E aí E aí E aí E aí Sim, claro. Quer ler a pergunta, Carlos? Não tem problema, Fernando. A pergunta do Oscar, que está em perguntas e respostas, está na lista de e-mails. A pergunta de Oscar Robles, em espanhol, é Fernando. Você acredita que você poderia responder a pergunta que eu te fiz hoje na lista? Muito obrigada. 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 Nós estamos aqui da sessão de perguntas e respostas que vou passar. Tenho aqui Jordan em espanhol que diz seria estranho não apoiar esta proposta e ter apoiado a LAC 2019-10. Esmundo também responde em espanhol além disso como foi mencionada na lista de correio de e-mails. Eu acho que essa proposta não vai impedir que as transferências aconteçam mesmo quando não se registrem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Obrigada Fernando, tenho outra pergunta, não, essa eu já li, desculpe, comentário seguinte em espanhol é de Nancy Córdoba, ela pergunta como nós estaríamos diante de outros RIES em termos de transferência? Eu entendo que está ligada a esta política. Legenda Adriana Zanotto Gostaria de responder também mais alguma coisa? Posso responder? Gostaria de responder? Embora não esteja publicada a análise de impacto desta proposta, nós teríamos que confirmar com os outros RIES que se mantém, porque temos uma questão aqui de bidirecionalidade no sentido das transferências. Esta proposta não deve fazer com que se perca essa bidirecionalidade com os outros RIES. Não quer dizer que se perca, mas nós deveríamos confirmar que não se perde antes, para que não tenham, para contemplar a possibilidade desse impacto... Legenda Adriana Zanotto Tem um comentário de Henri Odoi. Sim, esperamos a confirmação, temos que esperar a confirmação oficial de cada RIES e quando obtivermos essa confirmação, vamos publicá-la. A nossa tarefa é confirmar oficialmente a confirmação, quando nós recebamos essa informação. Muito obrigada. Desculpe Janina, eu me antecipei aqui. Tem um comentário de Henri Godoy em português. Obrigada. Jordi diz em espanhol, ele diz, acho que o que a Janina indica, essa reciprocidade, só poderia ser no caso do Arim, mas de qualquer maneira, acho que não. Nancy Cordoba, novamente em espanhol, para não ter muitas limitações em comparação com os outros RIES, porque nós nos colocaríamos obstáculos desnecessários... Obrigada. 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 Tivemos bastante discussão. Vamos medir a temperatura da sala para ver se tem consenso. Por favor, lembre que isso é uma enquete, não é uma votação. Podem votar a favor, contra ou se abster. Obrigada. 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 Estatísticas. Vamos tomar nota disso. Dessas respostas. Bom, essa proposta, que é a 2021 versão 3, acrescentar IPv6 operacional como requisito para as transferências de IPv4, ainda está na fase inicial de discussão, fase que concluirá depois de oito semanas de discussão, em 1º de outubro. Portanto, a partir desse dia e até duas semanas depois, comunicaremos à comunidade se a proposta atingiu ou não o consenso. Convidamos vocês a continuar a discussão na lista de políticas muito obrigada. Agora vamos passar para a última parte da sessão. Em geral, nas sessões presenciais, a gente abre o microfone para que a comunidade possa fazer os comentários que considerar convenientes. Agora vão ser open Q&As, ou perguntas e respostas abertas. Então, abrimos um espaço para que possam fazer perguntas ou comentários no espaço de perguntas e respostas. Nosso amigo Carlos vai ler essas perguntas ou comentários. Em geral, neste momento, era a Nicolás e o Tonielo que chegavam no microfone, mas agora ele ficou zandado porque ele tem um microfone vermelho e ele não gosta mais de mim. Então, eles são assim, eles são assim, né? A gente os desenvolve e eles se tornam assim. 68 participantes, além de membros do painel, algum comentário, coisas que vocês gostariam de perguntar, alguma dúvida. Então, vamos ver se o Ariel tem que começar a deixar crescer um bigode. Felizmente, não podem falar coisas, coisas, perguntas e respostas. Eles explicaram que não é um microfone, que é um semáforo, Ariel. Mostra-me uma vez. Nossa, é excelente. Olha só. Toda a comunidade adora o microfone vermelho, com exceção de uma pessoa, Antonia. Tínhamos que ter usado outro nome. O microfone é excelente. Bom. Apareceu um comentário. É até dois. Temos um comentário de Jorge, em espanhol. Eu mandei um... Um par de e-mails, a lista, sobre duas propostas discutidas, e estou escrevendo outro a respeito de observações, um modelo online versus presencial, que não observei na ocasião anterior, e sim sofri esta. Vamos ver se tem mais assinantes, se a lista consegue ganhar mais assinantes. Eu acho que Jorge está se referindo, e eu queria esclarecer com o comentário de Oscar, que tem mais uma pergunta de Fernando, é que os membros do painel não podemos usar o Q&A, as perguntas e respostas. Possivelmente é referida a isso que era o que falava Jorge. Tem um comentário de Fernando, que ele fez no bate-papo, que ele não conseguiu fazer no Q&A, por ser membro do painel. Fernando falou, se tivermos mais fóruns online, eu sugiro que a gente veja a viabilidade de abrir o microfone para os participantes, e não apenas o Q&A. Obrigada, Fernando. E, Elias, eu recomendo que faça isso no Q&A, porque ele sim pode usar. Seria bom contar com essa pergunta ou comentário, nas perguntas e respostas. Eu acho que a ferramenta que estamos usando nos possibilita fazer a maior parte das coisas que estamos acostumados a fazer nos fóruns presenciais. Certamente não é perfeita, mas a gente recebe todos os comentários e vamos pensar como melhorar para as próximas edições. É um processo de aprendizado que estamos fazendo todos nós, e isso é bastante mais do que um webinar, é uma dinâmica bem complexa. E é difícil replicá-lo, mas o grupo de trabalho está se forçando para fazer o melhor possível. O comentário de Elias, tem algum plano de implementação de IPv6 em redes atualmente implementadas em IPv4? Eu acredito que é uma pergunta para a Fernanda, embora seja uma pergunta bastante genérica. Fernanda, você quer fazer um comentário? Sim. Eu queria esclarecer alguma coisa, uma coisa a Elias e mais alguns. Este ainda é o Fórum Público de Políticas. No LACNIC, há uma série de cursos online que as pessoas do LACNIC poderão explicar melhor. E Elias, também há reuniões do LACNOG e do próprio LACNIC, onde estão tratados assuntos técnicos e também cursos e conferências sobre IPv6, implementação e muito mais. Então, ao invés de batalhar por propostas, a gente batalha por IPv6 NAT, e às vezes a gente também vai ter como colocar as ONES na IPv6, é uma das guerras religiosas preferidas por todos nós. É uma felicidade grande discutir esses tópicos. O Marcelo Roberto Nicolás Antoniello deve estar pulando na cadeira, tentando falar por que que ele prefere. Mas não vamos lidar o microfone. Barra 117 ou 122? barras com números primos, eu colocaria. Elias agradece sim, Elias é uma grande honra em outubro vamos ter uma atividade técnica, uma reunião onde vamos falar justamente sobre implementação de IPv6 Maria José Guerreiro refere os manuais de transição de IPv6 e IPv4 para cada país por exemplo na Colômbia rejece por essas políticas eu acho que ela quis falar de IPv4 para IPv6 seria muito triste que alguém esteja fazendo uma transição de IPv6 para IPv4 mas pode acontecer eu vou me permitir responder eu acho que as políticas do LACNIC elas regem como é que o LACNIC administra os recursos de numeração na região o que é operação da rede, configuração da rede é uma questão que cada país, de fato cada operador estabelece no seu tempo e o seu ritmo e seu critério espero ter respondido sua pergunta Maria José sinta-se à vontade fique à vontade de responder de perguntar mais uma vez bom bom considerando que não temos mais comentários vamos concluir a nossa sessão de hoje eu vejo que Linde se transformou num peixe ele sofreu uma metamorfose sim, se vocês puderem se apressar eu tenho uma outra reunião agora o que é que vocês estão fazendo? mas eu falei que eu era o Batman quem é mais os velhos aqui? bom, tecnicamente eu não o velho não, o velho aqui sou eu bom, então eu vou quebrar sua tela não faça isso esse Robin bom eu queria aqui batalhar pela justiça temos que encerrar isso faça o Fernando perguntava se íamos cantar não, Fernando hoje não cantamos tínhamos duas opções esta que não deu certo que eu era o Batman isso tinha ficado bem claro tínhamos falado também com Mariela e Janina que eu era o Batman e o Ariel era Robin mas assim está nosso país a sociedade então vamos encerrar o nosso fórum formalmente vamos encerrar o fórum então aqui damos consideramos concluído o fórum agradecemos aos palestrantes ao staff do LACNIC a todos os participantes e que também aqueles que participam da lista com suas perguntas e as perguntas e respostas famosas do Zoom acho que Zoom tem nos ajudado bastante a melhor ferramenta que encontramos certamente tem algumas falhas nada vai substituir o fórum ao vivo a comunicação um por um no microfone temos que falar que não que pode falar que não pode que já passou do tempo e também as conversas que a gente tem com esclarecimentos assim pessoalmente mais uma vez quero agradecer a todo o staff do LACNIC acho que já falamos isso várias vezes ao Oscar que tem um staff excelente também bem-vinda Mariela oficialmente ao mundo das propostas do FPT Ariel agradecemos a todos por terem participado não tem muito mais obrigado 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 Obrigado.